Um decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União, de 23 de junho, suspende pelo prazo de 120 dias a permissão do emprego de fogo em todo o território nacional, medida que costuma ser adotada todo ano, quando tem início o período de seca, de forma a prevenir incêndios. O uso de fogo em práticas agropastorias e florestais está previsto e regulamentado por outro decreto. Apesar de suspender permissões, o decreto prevê algumas exceções, detalhando hipóteses em que a suspensão não deverá ser aplicada. Para mais informações, acesse a matéria completa em portalamm.org.br.